Eu faço o trabalho de levantamento olímpico há sete meses aqui no Clube Esporte Clube Pinheiros, com o professor Edmilson Dantas, e já fiz vários outros trabalhos de preparação física, mas nenhum se compara ao trabalho que eu venho fazendo agora. Eu sinto o ganho a cada dia, aumento de força, aumento de potência, prevenção de lesão, deixando meu corpo mais equilibrado, tendo o melhor rendimento no tatame, e além de tudo, no esporte como o judô, você acaba se lesionando algumas vezes, e mesmo assim a gente consegue adaptar aqui no levantamento e assim mantendo o treino. Então, está sendo um treino que eu estou gostando muito. No começo era tudo novidade para mim, mas agora eu sei que a cada dia que passa, eu sinto mais confiança em mim, no técnico que está comigo, e isso acaba que a gente cresce como um todo e o resultado vem com mais rapidez. Então, só tenho a falar que para esse ciclo olímpico vai estar sendo um trabalho fundamental, e espero que eu continue evoluindo e que o Dilma continue me treinando, que essa parceria não acabe mais. Valeu!